Música Muito bom dia morcegadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso Pokémon Infinite Fusion Boa tarde, boa noite a quem tá chegando aí então, mas hoje é sábado, não é verdade né? Se você já tá estudando, se você já tem trabalho, sabe, beleza Muito bem-vindo também pra vocês, tá? Galera, não esquece que o Pokémon TCG tá vindo pro canal sempre ali por volta 5 horas Entre as 5 e 7 horas da noite, tá? Pra vocês jantarem top, beleza? Pokémon TCG, e hoje tem versus, um produto versus outro E também lá no meu canal principal, hoje eu soltei um vídeo lá sobre a final da Lenda dos Campeões O Pixelmon, Pokémon no Minecraft E também em breve, nos próximos dias vai só rolar as batalhas E nessa semana ainda, acredito, lá no outro canal eu vou falar sobre então o Pokéanime Finalmente a nossa série aí, tá? De Pixelmon, nossa nova série O Pokéanime vai ser louco, galera Bom, no último episódio então, a gente já fez o que tinha que fazer em Celadon Agora a gente tem o Scope E agora podemos até usar Fly se a gente quiser A gente pode utilizar Fly se a gente quiser E lá para Lavander Tower Então... Mas como a gente já tem a velocidade da luz Acaba que eu vim a pé mesmo Beleza? Então olha só, galera Tem uma coisa muito interessante aqui Deixar uns... Ai, eu tava com saudade dessa musiquinha Olha só, comentários da galera aí, ó Pertinente pra esse vídeo, pelo menos O Daredevil mandou aqui, ó Charizard mais Dugtree Eu já fiz e fica um Hydra insano Parece legal, hein? Valeu, Daredevil Daredevil, na verdade E o Vini mandou aqui, interessantíssimo Falou da Fly, mas enfim A gente já fez isso Mas logo depois ele coloca aqui, ó O sino de Lavander tem que ser tocado 3 e 15 da manhã Para abrir uma caverna secreta Isso foi uma boa dica E a terceira dica dele é O Super Splice A fusão mantém o level do Pokémon maior nível Né? Então se você já pega um... Ó, por exemplo O aí, o Super Alto Betas, né? Ele colocou exatamente explicando isso, tá? Então se você tá brindando com Pokémon level 70 E outro 5 com o Super Ele vai manter o level, entendeu? Então do level 5 ele vai pra 70 Isso vai manter o level do mais forte Isso é muito legal Obrigado aí pela dica de vocês, tá? Agora, como é que eu vou saber realmente ali, ó 3 e meia da manhã Tocar o sino O sino tá aqui, né? Tem que ser 3 e 15 Da manhã Quer dizer, da noite, né? Da madruga Tá, beleza, galera E nesse episódio eu acredito que a gente vai ter A nossa evolução do chá... Do tá quente lá, né? Do tá quente lá E eu vou desfazer essa fusão horrorosa Que foi útil Mas vou desfazer essa fusão horrorosa, hein? Vamos lá Desfaz essa fusão aí usando o DNA Beleza Aí, beleza Só que aí ficou Sai daqui Sumi aqui Eu quero meu tá quente lá Vamos arrumar ele Colocar o nome certo Beleza, tá quente lá, tá pronto Vou mover ele pra minha box Muita gente achou que ele ia ficar de ladinho Mas não ficou Nosso Mordok Bom, aqui é o Pokémon Fantasma, né? Mas pensando já no próximo ginásio Que é lá em Celadon ainda Que é de planta A vingança ainda é interessante Porque é fogo Marombinha não é tão interessante Eu tô louco pra ele evoluir Deixa eu ver o que eu tenho aqui Pro próximo ginásio A gente podia voltar aqui O Bat Free, né? O Bat Free seria bem legal Colocar no lugar do Marombinha Olha, e o Doug O Doug O Dudu, na verdade Ele é voador E eu fiquei, assim Sinceramente Curioso pra ver Pra ver o que o rapaz falou, hein? E vai ser excelente Pro próximo ginásio Né? Será que vamos fazer a fusão? Não vamos fazer a fusão? Vamos lá Fusão Com o Dudu Fuse Tá Por enquanto Por enquanto é branco Mas acredito que vai ficar verde Eu vou de Firefly Porque ele tem as duas cabeças Então provavelmente vai ser essa aqui Vamos lá, vamos ver Ó, essa fusão é De tristeza artificial Vai ficar bem pra caramba Meu Já não bastou Nossa, tá quente lá Tá várias cabeças Num coqueiro Agora tem duas cabeças aí também Mas tá bom Vamos ver a evolução Se vai ser top, hein? Então por enquanto aqui Deixa eu ver Colocar a Blaze aqui Vou deixar Brave Focando na Aqui Focando no ataque Vamos arrumar aqui Tá Vamos mover ele aqui Eu vou ter que ir lá no treinador Colocar uns Uns ataques maneiros Bom O Modok Ele tem ataque dark, né? Que vai ser interessante Pra essa torre aqui Off, pelo menos Então eu vou mantê-lo Que level que evolui o Dudu? Level 31 Será que na próxima evolução Ele já Na próxima Ele vai evoluir Das duas formas, será? Agora eu fiquei curioso Vamos ver Será que vai bugar? Fiquei mais curioso ainda Bat Free Tá precisando pegar level Cord Cepse aqui Não sei se vai ser útil Nossa torre Tá Beleza Vamos manter como tá Depois a gente vê Só vou ver aqui As habilidades Os ataques aqui Do nosso Tá quente lá Que tá precisando arrumar Ó, pack Boa Ele é atacante físico, tá? Então eu vou colocar no lugar Do Flame Buster aqui Ih, não Eu fui afobado Eu tenho pluck Que é muito melhor Que pack Então tá Ó lá Fechou Tá, tá Beleza Agora sim Fechou Tá, agora o item Que a gente precisa Colocar aqui, ó Cadê o item? Ih, alguém Alguém tava segurando o item Ah, ficou com ele aqui, ó Ah, devolve, devolve Aí Ó, eu vou deixar aqui No Bat Free Que ele tá precisando Tá, level 24 só E eu acho que o Bat Free Deve ter algum ataque psíquico, hein? Se não me engano Pelo menos um Confusion Ah, não É Confusion Ah, louco Fantasma não tem fraqueza Contra psíquico, não Ah, mas ele tem Atonish Quem falou que não tem? Confuse o Ray, não É Um Atonishzinho Só pra ver se salva Com 30 de Power Ah, tem Psy Bean Ah, mas tem Bite Boa Não, então fechou Ele pode ser útil sim Fechou Fechou Eu queria que tivesse Crouch, né? Mas não tem pra agora Então tudo bem É isso Pronto Tá aqui minha equipe Para a Tower Deixa eu só ver Quantas horas são agora Tá muito cedo Certeza, né? Meio dia agora Tá bom Preparados? Vamos nessa Eu vou colocar primeiro Então aqui O nosso tá quente lá Vocês sabem por quê É óbvio Por quê É óbvio Vambora Ih Ih Cadê os fantasminhas? Tem fusão fantasma Tem fusão fantasma Cadê os fantasmas? Ué Eita, pega As véi Respira Não tá respirando Tá com a cara roxa Haunter com Killbone Nossa Olha a lágrima de sangue dele Deu dó Deu dó Deu dó Quero não Por suíte Ah não, mas pô Eles estão level 20 aqui Ah Eu achei que Nossa Eu achei que era a véinha Tá O Bulbasauro com Ghastly, véi Tá gravando isso, né Pelo amor de Deus Tá muito legal Tá bom O Bulbasauro com Ghastly Aí Ah não As véi Vai tirando as véinha As véinha tá tudo aí, ó Ele ainda tem 3, meu Hã 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 Vai palhacil Você tem uma defesa interessante Não, pô Era só pra ele pegar Nossa Eu vou ter que dar uma Ah Ficou Ela deixou de ser zumbi Vai, ó Vai entendendo Ó, agora Beleza, beleza Vai lá Então, Quardiceps Isso é uma batalha pra você Ah Sério Não fica poison, né Porque ele já é poison Não tô subindo Tá, level 30 Eu acho que a gente consegue Fazer um bug bite aqui Sem derrotá-lo Boa Fechou Mais uma Não, não Não se bata Não se bata Não se bata Para de se bater Quardiceps Boa, obrigado Vamos ver Vamos lançar Pô, que bola Eu acho que talvez fique Ih Beleza É o nosso primeiro Ghastly, galera Tá aí Boa Vocês estavam querendo, né Um Ghastlyzinho Então agora já tem Agora eu vou curar o Pokémon, né Porque eu tô precisando Ó, pronto Já curei Voltei Eu tô achando Que level que tá aqui O tá quente lá Tá quase aumentando de level Cadê? Onde é que eu vejo aqui? Ah, lá embaixo Ah Não Não tá Vai demorar um pouquinho Ele precisava Precisaria evoluir Eu acho que o Modok Ele tá forte Talvez o Knopf dele já rebente Então na verdade o item tem que ficar com o tá quente lá E eu vou trocar de posição aqui Com o Modok E fechou Vamos ver se vai dar boa Knopf Ó, cadê o som? O som mesmo Caraca O Charmander com o Ghastly Tá da hora Ela vai tá sem músico Retira o que eu disse Nossa Mas tá quente lá agora Então resolve a situação Bora Vamos lá Por switch É Boa Caramba Não, pera aí Que eu vou ter que sair E entrar de novo o bagulho aqui Meu Deus do céu Nossa, galera Ah, cara Agora sim Agora a música voltou Eu ia falar Nossa, a música bugou total Eu vou dar uma treinada aqui Rapidinho Sabe, assim Tipo Aqui mesmo É Porque A gente tá precisando Os bichos é cabuloso Eu quero pegar o level Só com o tá quente lá Só pra ele dar uma roupada Porque senão ele vai tomar pau aqui Certeza Ó, pegou aqui level Dual Shop Dragão? Pra agora eu acho que não Depois a gente pode colocar Ó, tá de noite Tá de noite Deixa eu ver Quantas horas? Ó, meia noite, hein Deixa eu ver, ó São 12h14 Aí eu movimentei aqui 12h14 ainda Vai que, né Como é que eu faço O tempo passar aqui? Ó, entrei e saí Vamos ver agora É que é o meu tempo de jogo Na real, né Aquilo ali é meu tempo de jogo, mano Ó, aí Eu fiquei apertando Ah, abri uma caverna aqui Top Beleza Mas ela Agora não A gente vai lá depois Eu vou treinar com aquela Senhorinha zumbi, velho Que a gente Fez ela voltar à vida Vamos ver o que tem aqui Um Gaster Tranquilo O que não Sua mula Mas deu, deu, deu Vamos lá Senhorinha aqui Dá Ih Eu não consigo Rematch com elas não É, porque elas deixaram de ser zumbizinha, né Se pá, foi isso É Ó É, isso mesmo Ó, o Hunter com o Ghastly Haha Ficou da hora Ficou show Eu vou treinar com alguém lá fora É o Ghastly com o Hunter de outra versão Não erra não Aí Boa Não erra não Aí, garoto Show Ó, o Moldock Vai atirando, Moldockinho Ah, não Rola aqui mesmo O nosso Tá quente lá Tá quase pegando o level Quase pegando Ó, ó Mas na próxima Acho que ele agora Ele vai evoluir, hein É Principalmente se a gente tivesse pegado o Hunter aqui Ok Não Vai, vai, vai Rapidinho Ó o Killbone Bonitinho Pô, queria outro Killbone, hein Ó lá Se ele sobreviver, eu pego Boa Beleza É nosso Ó lá Pokéball Esse é nosso Ô, saiu Quer ficar, não Fica aí, pô Vai, se for te dar um lar Aí, garoto Ó, ó Não Pegou o level Nossa Tá, um Tauso Beleza Agora vai pegar O Rolot, ele dá um dano Absurdo depois Deita, pá Fechou Agora vai Tá quente lá Boa Vamos evoluir Vamos ver ele evoluir Quer dizer, não Aprendeu Que ataque esse Normal Mas será que Acho que ele evolui, sim Ele vai evoluir Para Dodu Isso Isso Vamos ver Ah, tricabeça Vai ficar horrível É porque ele abaixou de level, né Por causa do Dodu Olha, não sei se isso aqui É da inteligência artificial, tá Mas Aprendeu o tri-ataque O tri-ataque é a traque Essa natura dele Mas não ficou isso todo ruim, né Não ficou tão feio Ah É um ataque especial, pô Eu nunca usei um Dodu na vida Ele ataca três vezes Eu não lembro Bom, eu vou colocar só para testar Depois eu tiro Se não for isso Mas eu sei que ele pode deixar Burn E os Paralisados E congelado E congelado Acho que é isso Vamos lá Bom, eu vou na véia Eu vou na véia Zumbi Cara, ela buga o som do jogo Meu escortãozinho Ela buga o som do jogo real Ah, aí, ó O Modoc A Débora Aí, voltou ao normal, Débora Aí, bugou Vamos sair daqui, véia Só para curar Só para voltar ao normal Aí, o som voltou Eita, até bugou Vamos lá Vamos passar aquela porta lá Ó, o Haticate aqui, véi Não deixou fugir Me deu um tapa ainda Meleca Vou usar o Super Post aqui no Modoc Ele está aqui na frente Vamos ver Ah, tem mais veinhas Tem mais veinhas Ó, agora eu não vou É, realmente, meu Caraca O Ghastly com o Haticate Eu... Bom O lutador, obviamente, vai funcionar, né Ai, Secret Punch Boa Ai, Super Fake, não Beleza, pegou o level Tá, eu vou curando aqui, galera Porque, nossa É muito rolê Ter que sair e voltar toda vez Vamos lá, senhorinha Ah, não A senhorinha que entrou na batalha Não Boa Boa Agora voltou a música Maravilha É assim É na surpresinha Boa Boa, Modoc Caramba, eu estou gostando do Modoc, hein O Ghastly com Abra Vamos ver Caraca, ficou muito louco Roxão Então é roxo igual as velhas Respira, respira Se não eu ficar roxo Eu vou ficar roxo Eu estou ficando Quem lembra dessa pegadinha Eu estou ficando roxo Meu Deus Hum Me gusta Nossa, mas o level aqui está demais Eu acho que é um trabalho para a nossa Petra Free Vamos lá Usa aí um Nossa, usar um Bite aqui Ela pode derrotar Na verdade, eu acho que eu dei mole, né Tem um Cordy Sipes aqui Ah, não, mas deixa eu trocar Tá, usar bug Relax Nossa, mas tirou bastante Então vai, Bite Boa Mais um Bite Acho que dá Ela se bateu Não Isso Obrigado Agora sim Então, ah Sobrou a Great, né Isso, Great Ball Vamos ver Vamos ter um Ai Ô, louco Falta de respeito Quem que estava paralisando aqui Acho que o Cordy Sipes não tem paralisia, né Acho que não tem, não Só tem envenenadinho Mas envenenadinho agora Não vai ser interessante, não É Bora Great Olha isso, velho Vai, vai uma ultra aí Oxi Uh É lendário? Oxi Olha lá, velho Eu vou te envenenar Se eu sou vergonhante Se eu sou folgado Ó Vai, 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 vai Olha Olha Ah, até que enfim Pô Vou ser lendário aí Zoou meus Pokémon tudo Tem que usar aqui os bag Revive aqui no Battlefield Coitada Tinha nada a ver com a paçoca Pronto Beleza Vamos lá Vamos seguindo Pegando Awaken Ok Aprendeu mais um level aqui Não Na verdade Um ataque Na verdade Era o mesmo ataque Que ele tentou aprender E eu não Eu não coloquei Deixa eu fugir Deixa eu fugir Não Tá, vai porrada Ah, você bate não Cara, confusão aqui Isso, saiu da confusão Boa, Modoc Caraca, o Modoc tá muito forte Tô gostando muito do Modoc Imagina que eu vou ficar com a braçinha Ou o Miao Miao com o Ghastly Ficou louco Vou pegar uma boa força Isso, garoto Boa É isso aí Vou pegar aqui O que é o Esse negócio mesmo? É o item que faz evoluir aqui Alguma coisa, né? Ah não Ele dá um Bush em ataques Tipo Ghost É isso Boa Bora Tô quase ficando sem PP Nossa, tem mais gente aqui, cara Ih, já acabou a música Caraca, que da hora Golbat com o Raunter Ah, então Uma eletricidade aqui Pra segurar meu PP Boa, parabéns Mais um Vamos lá Caraca, velho É a alma de uma Ah, possuída pelo Spirit O que é isso? É o Ghastly com o Execute Mataram o Execute Olha a gema Meu Deus Isso aqui é muito errado E ao mesmo tempo Muito bom Agora, a menina possuída Vai pra sessão do descarrego Aqui Vai lá pra universal Sessão do descarrego Toda sexta-feira Não é isso? Se não me engano O que é isso? Traga Purify Uma zona purificada Ah, que cura meus pokémons Maravilha Top, top Sessão do descarrego Sai, tá amarrado Sai daqui Vamos lá Bora, tá quente lá Bora, tá quente lá Ah, tá todo mundo possuído Haunter Combat Caramba, velho Parece que todo gol O nosso morcegão aqui, galera É muito da hora Como qualquer Pokémon Isso é muito louco Meu, o Modok tá extremamente forte Na moral Vou dar uma curadinha aqui de leves Vamos curar a véinha Em nome de Jesus Sai desse corpo que não te pertence Olha o castanhar aí Depois que vai de base Depois ele arrasta pra cima Olha lá Beleza Caramba, velho Agora sim Tá quente lá Falta um levelzinho Eu acho que já dá pra colocar ele aqui Colocar aqui o ataque aqui O... 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 O nosso Bat Free E vamos ver Opa, mais possuídos Vambora Sai daqui, Samara Sai daqui, Samara Tá gravando, né? Tá lindo esse episódio Ih, o Clef com o Gengar Virou uma roqueira Que da hora Não, sério Virou uma roqueira muito da hora Não, não, não Não, não Modok, volta É que esse ataque acho que é muito fraco ali Eu porço isso Olha lá Ó É que também estamos falando com o Gengar, né, cara? O Pokémon está ajudou Ele respeita o Gengar E a Clefairy que tem Geralmente uma defesa assim É meio chata Segura Ai, tá quente lá Conto contigo, hein Isso Boa Boa E agora? Safe Guard Ah, não Safe Guard Quem aprendeu foi a A nossa Bat Free É isso É isso Tá Eu vou ter que dar uma voltada ali Para curar os Pokémon Beleza Curada Agora o que eu estava vendo Tem umas sepulturas E uns túmulos Que está tipo Azul Será que tem alguma coisa? Só a cor mesmo Acho que é só a cor Beleza, vai lá Que level que evolui uma champion Estou louco para ver isso Bom, na moral Os fantasias me deixaram a gente andar Aqui não, cara São chatão, velho Eu podia ter comprado Mas o Max Reveal É muito chato, cara Olha lá Olha lá, velho Deixa andar Está muito programado Para mim toda hora Você é louco Vai pegar um pouquinho De level aqui Olha, eu coloquei lá O XP Share agora Na Bat Free Que é para ela pegar um pouco de level Ah, ótimo tem Esse aqui Ó, perdeu o Poison Fang No lugar de De Arcutter A gente precisa colocar um Flyer aqui Ataque físico E um Psy-P também Ah, vou colocar aqui No lugar do Silverwood Bora, cainha Sai desse corpo aí Espírito ruim Que isso? Doug Thrill Skull Haunter Nossa, que horror Nossa Levou de base Caramba Vai, Vingança Acho que você consegue Tem que dar Enfim Flamengo, vai Caramba Eu também Coloca o que? O Pokémon de fogo Contra um De ground Quero o que? Tem que colocar o Bat Free Aqui, ó A Bat Free, pô Aí, ó Agora vai de Bite Pronto Aí, eu tava ali, ó Chorando à toa Boa, Leve Tudo isso foi programado Pra lá aumentar de leve Se eu não sabia Ha, ha, ha Eu vou ter que voltar Beleca Nossa, o Ghastly com o Ganger Que da hora Ai, foi de beijo Meu Bat Free Não Vambora Ah, não vai deixando Acho que eu peguei O botão errado Não faz efeito Como você não faz efeito? O Bumble Bean Não faz efeito? Deixa eu vazar Isso, boa Caraca Olha o Kill Bone Com o Ghastly Meu Deus Que horror Meu, gente Por favor Venham aqui com o Repel É insuportável Vamos lá Acho que não tem Nenhum item aqui, não É, não tem Eu tava olhando Na minha em cima Acho que não Por favor Eu não deixei Nenhum item pra trás Que isso? Caraca Do nada Veio o Espírito Minhas costas Me encoxando Sai fora Vamos lá Olha que da hora O Gengar Com o Maruaki Nossa Ficou muito legal Mas esse Gengar É muito forte Olha Ele deveria ser papel Pelo que eu sei O Gengar Ele é rápido Nossa, leva 40 Tá explicado Tá muito explicado Ó, deixou confuso Lá Então Bom Maruaki, né É ground Ó, vamos Corpseps aí Vamos Bubble Bingo Boa Ah, mano Não vou voltar Não vou voltar Diner Punch Olha ele Show Mas 50% De chance de acertar Qual é melhor E pode deixar O bicho confuso O adversário confuso Vai, só pra eu passar raiva No encontro Nas batalhas Sai Aqui, espírito Vai lá Cadê o Revive Bate a Free E o Mordok Meu, se esse espírito Estava level 40 Como é que vai ser Os outros lá Ok Curou Show Bora Como é que vai ser Esse Aí Não, tu salvou Você veio Me salvar Ah, eu devo muito Agradecer Você aí Pela sua Gentileza Preocupação Ah, então eu acho Aquilo ali já foi Essa equipe Rocket aí As capangas Estava procurando Um protótipo Da Master Ball Eu tenho medo Yeah, I don't know Matt For them Tô conhecendo O que pode acontecer Tá, eles conseguiram O que eles Vejam procurar Estou verdadeiramente Preocupado Com essa organização Maldosa Pode Fazer com essa Tal ferramenta Usando Pokémon aí Pra ganhar Dinheiros Eu sinto Meu coração Meio Tristonho Toto Zalvão Você pode me ajudar Nessa aventura aí Nessa jornada Então Toma aqui Uma Pokéflauta A Pokéflauta serve Pra acordar Uns Pokémons Obrigado, mano Minha flauta Vai ajudar você? Vai sim Vai sim Então beleza Beleza Agora eu quero Vazar daqui Ah, então Por isso que Na verdade Aqui lá Estava level 40, galera Já foi Aquele ali Era o bicho Que tava segurando ele Então a equipe Rocket Levou as paradas Então é isso Eu vou voltar Pra ver se eu não Vou voltar a pé Pra eu ver se eu não esqueci Nenhum item Ó, tô mexendo aqui Nesse túmulo Não tem nada Então Vambora Vamos seguir Ó, só que isso é legal Se o Modoc Aumentar de level aqui Virar-se o Machamp Vamos torcer Apesar que o Machamp Ele só evolui Ó, Magnum Rise Não Ele só evolui Com troca, né E vocês falaram que a troca É com o level 40 Então não vai evoluir Até que enfim Aê Sai daqui Nossa, não aguentava mais Não, daqui eu já vou direto Você sabe aonde, né No Machamp Comprar Repel Cê é louco Que programaçãozinha Enjoada Ó, vou comprar também Uns Great Ball aqui Pra 10 A Super Poção Eu não vou comprar Porque a gente tem as As lindas Maravilhosas Águas frescas Eu vou comprar 15 Repel É louco Beleza Galera, então A Poké Flauta Já tá na nossa mão O que a gente pode fazer Já é voltar Então Lá no É A gente pode voltar Lá em Celadon Enfrentar, então A Líder de Ginásio E depois seguir A vida A gente tem dois caminhos Que a gente pode seguir Com os Norlax, né Tem a Partido Celadon E também tem aquela De Viridia Viridia Lembra? Viridia não Vermilhão A gente pode ir de Vermilhão E deixa eu ver Como é que ficaram Os Pokémons aqui Tá quente lá Um level pra evoluir Então acho que ele vai evoluir No próximo episódio E também vou dar uma treinadinha Aqui na Bet Free Talvez a equipe Talvez assim Eu devia ter feito A Líder de Ginásio Primeiro antes de vir Aqui na Tower Porque A gente já tava lá Então talvez o level Dela esteja Level 35 e tal O que também Vai ser uma boa pra nós A gente não tá tão forte assim Só o Madoc Realmente o Madoc Tá muito forte Mas ele não pega vantagem Contra ela Então contra ela Eu vou utilizar Acho que é realmente O Tá Quente lá A Bet Free A Vingança E vão ser meus três Principais Pokémons Contra ela O Palhacinho vai ser Para o próximo ginásio Que vai ser Então de Poison né Beleza? Valeu galera Tamo junto Obrigado aí Vai lá no meu canal O canal principal lá Porque lá falei Sobre a Lenda dos Campeões Tá bom? E mais tarde Lá pras 5 horas da tarde A gente tem Pokémon TCG Versus Valeu galera Beijo Passa mais um clico que te faz feliz Tchau 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 Tchau